Boa tarde galera, aqui é o piloto Marcelo Pedroso, numeral 77. Então galera, é o seguinte, esse final de semana, 7 de fevereiro, estarei indo aqui para Pedro Rã Cabaleiro, na colônia Fortuna, Guaçu, participar da Mambaense de Velocross. Minha primeira prova do ano, 2021. Vamos ver como está a parte de preparo físico. Voltamos a treinar aí, tem uns 20 dias. Eu acredito que nenhum piloto esteja em dia com treinamento, tanto com moto quanto com a parte física. Mas é a nossa primeira prova e vamos lá. Participar de duas categorias, Força Livre Nacional, no meio dos pilotos mais jovens, e da Senior Nacional, que no caso lá é piloto acima de 36 anos. Vamos correr e ver o que precisa ser melhorado nos treinos, ou de repente no equipamento, na motocicleta. Valeu galera, obrigado a todos que torcem por mim aí, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.